Música Muito bem, já foi feita aqui as janelas de entrada Por onde a mosca vai entrar Essa parte de baixo vai ser a isca E agora vou colar Essa garrafa PET Sobre a menor Bem centralizado Vou utilizar aqui o adesivo instantâneo Com um pouquinho de bicarbonato Então vamos para essa etapa Etapa de colagem Vamos lá Música Muito bem, nossa armadilha para mosca está finalizada Já está bem fixado aqui Então você vai colocar a isca aqui por cima Que tem uma cordinha para você pendurar Então você vai tirar essa tampa Vou utilizar aqui um tubinho De PVC de 20 milímetros Vamos fazer aqui uma ligação Com o reservatório de baixo Onde nós vamos colocar a isca Então você vai colocar a isca aqui Dessa forma, ok? De modo que não transborde aqui Então vamos colocar um pouco mais para baixo Da porta de entrada A isca eu vou utilizar Água Glicose Xarope de glicose E um pouco de detergente Então já tenho aqui água Vamos colocar O xarope É esse melasse que vai atrair as moscas Vou colocar aqui uma colher cheia O xarope Um pouco do detergente E agora nós vamos dissolver o xarope na água Vou fazer aqui um melasse É esse melasse que vai atrair as moscas Depois nós vamos colocar no interior da garrafa Vamos mexer até dissolver totalmente Muito bem Nós temos aqui A nossa Calda Essa é a isca Vamos colocar na nossa armadilha Vou utilizar aqui o tubo Vamos fechar Vamos fechar Pronto Então você tem aqui Sua armadilha para moscas Finalizada Agora é pendurar E aguardar a captura O objetivo do detergente É quebrar a tensão superficial da água Matando a mosca por afogamento Ou caso ela suba Ela fica presa nesse compartimento superior Não tem como escapar dessa armadilha Ok? Vamos ficando por aqui Um abraço a todos E até o nosso próximo encontro Se você gostou Deixa aquele like Se você ainda não é inscrito Se inscreve para ficar atualizado Hoje aprendemos como fazer uma armadilha para moscas Um papa moscas Muito eficaz Valeu galera Até a próxima Show!